Oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que está tudo muito, muito, muito bem? Eu sou Priscila Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no canal. A pedidos, hoje eu vim trazer para vocês um tour pelos meus cremes. Hoje eu vou mostrar para vocês os cremes que eu uso no meu cabelo. Então será um tour pelos meus cremes. Vou falar para vocês quais são os meus preferidos, quais eu uso menos, quais eu gosto menos, quais eu gosto mais. Então se você quer saber todos os produtinhos que eu uso no meu cabelo, se você tem curiosidade de saber, assistir esse vídeo até o final, já deixa o seu like aqui no vídeo para fortalecer o vídeo, para fortalecer o canal, para me fortalecer também. Se inscreve aqui no canal para fazer parte da minha família aqui do YouTube. Estamos quase chegando a mil inscritos. Oh my God! Oh my God! E eu estou muito, muito, muito feliz por isso. Estou ansiosa para bater os meus primeiros mil inscritos. Já quero agradecer a todo mundo que sempre participa aqui dos vídeos, todo mundo que sempre compartilha os meus conteúdos, a galera que sempre comenta também e que participa das minhas outras redes sociais que eu sempre deixo todas aqui embaixo na descrição do vídeo. Então tem todos os links. É só vocês clicarem e me acompanharem por lá também. Eu vou ficar muito feliz em ver vocês nas minhas outras redes sociais também, me acompanhando, acompanhando os meus outros trabalhos também. Vou colocar aqui na tela o meu Instagram para vocês irem lá, fazer uma visita no meu perfil, para me seguir muito, muito também lá, para compartilhar com suas amigas o meu perfil, para curtir as minhas publicações e especialmente para vocês irem lá na minha última publicação do meu Instagram e comentar lá vim pelo YouTube para me saber que você começou a me seguir aqui através do canal, para me saber que você começou a me seguir através aqui do YouTube. E aí, se você fizer isso, eu também vou lá na sua conta do Instagram, curto suas publicações, comento nas suas publicações e posso até repostar o seu perfil lá nos meus stories. Então, você vai me ajudar muito, muito, muito se você fizer isso. Então, vai lá no meu perfil, me faz essa visita, coloca lá um comentário na minha última publicação. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora todos os meus cremezinhos que eu uso no meu cabelo e eu vou começar pelos meus cremes de pentear, que é os que eu tenho menos, né? Eu tenho mais máscara de hidratação. Então, eu vou começar pelos cremes de pentear. O primeiro creme que eu quero mostrar para vocês é esse cremezinho aqui da Novex. Esse aqui é Novex Infusão de Colágeno. Ele é um creme para cabelos porosos e sem brilho. Ele promete o aumento de até 23% no diâmetro dos fios. Então, para quem tem o cabelo fino, ele promete esse aumento aí. E 80% no aumento do brilho. Gente, esse produto aqui, ele é muito bom mesmo. Ele é baratinho também. E ele tem um cheirinho bem docinho. Eu gostei muito desse creme. E uma coisa muito importante também é que esse creme, ele não é só para cacheadas, tá? Ele é para todos os tipos de cabelo. Outro creme de pentear que eu tenho aqui, na verdade, não é creme de pentear, é um ativador de cachos. Esse daqui, sem dúvida nenhuma, é o meu preferido, que é da Detra Hair Cosméticos, da linha Meus Cachos. Gente, esse ativador de cachos, ele tem uma textura como se fosse de gel. Ele é transparente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês que já está no finzinho, porque eu uso muito esse. Esse é o que eu mais uso, na verdade. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ele é assim, ó, transparente. Ele tem, tipo, uma textura de gel. E isso facilita muito na aplicação e rende bastante também. Ele só não é muito cheiroso. Ele não tem um cheirinho, assim, doce, que é o que eu estou acostumada a usar. Mas o resultado que ele deixa no cabelo é incrível. Tipo, você passa no cabelo, se você fizer a fitagem ou se você passar a escova, na hora o seu cabelo já vai rolar. Os cachinhos já vão formar. Outra coisa também muito boa que é desse produto aqui, desse ativador de cachos, é que ele vai deixar o seu cabelo muito mais definido, bem definido mesmo. Fica muito lindo o cabelo. E ele deixa o cabelo muito brilhoso. E, além disso, ele deixa o cabelo leve. Então, assim, ele não deixa o seu cabelo pesado como se a gente fizesse uma fitagem com creme de pentear, que tem a consistência mais grossa, sabe? Ele deixa bem definido, mas, ao mesmo tempo, ele deixa bem leve, como se você nem tivesse colocado produto no cabelo. Então, ele é muito, muito bom mesmo. De verdade. Eu vou deixar o link de onde eu comprei esse produto aqui na descrição também, pra quem tiver interesse, tá bom? Então, esse, sem dúvida, é o meu preferido. Outro creme de pentear que eu tenho aqui é esse daqui. Já tem vídeos aqui, eu fazendo finalização com ele, que é o da Natur Hair. Também tem resenha falando sobre esse produto da Natur Hair. Eu nunca tinha usado nenhum produto dessa marca, e aí eu ganhei esse creme aqui. E, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que ele também é perfeito. Ele deixa o meu cabelo bem definido, porém, ele dá bastante volume, o que eu gosto muito. Mas, se você não gosta do cabelo volumoso, então, eu não indico esse creme aqui. A consistência dele, ele é grossinho. Tem até cabelo ainda do chá daqui. Ai! Ele é grossinho, ó. Vou mostrar pra vocês aqui a consistência. E a única coisa que eu não gosto muito desse creme é o cheiro dele. Porque ele tem um cheirinho, assim, meio enjoado. Mas, cheiro é uma coisa muito subjetiva, né? Eu posso achar muito doce, mas você pode gostar do cheirinho. Então, esse creme é muito bom e também é um creme bem baratinho. O próximo creme de pentear, que também não é creme, é ativador. É esse daqui, ó. O ativador de caixos da E de caixos. Esse ativador é muito, muito cheiroso. Tipo, você finaliza seu cabelo com ele hoje e daqui a dois, três dias o seu cabelo ainda tá perfumando a casa inteira. Fica muito cheiroso mesmo. E ele também ajuda a deixar o cacho bem mais definido e fica mais... Como é que eu posso dizer? Não mais durinho, mas ele fica mais... Definido por mais tempo mesmo. Então, dois, três dias o seu cabelo ainda continua definido e muito cheiroso. A linha toda dessa E de caixos, que é Murumuru e Calité Cachos, são muito cheirosos. Todos os produtos, a hidratação, o shampoo, o condicionador, tudo tem o mesmo cheirinho. Então, é muito bom mesmo. Próximo creme de pente que eu tenho aqui, esse daqui da Salon Line. Esse creme aqui eu comprei pra testar. Esse é o Salon Line Super Óleos. Super Óleos. E aqui tem dizendo definição dos caixos, nutrição extraordinária, caixos brilhantes, humectação e ação antifreeze. Eu gostei muito desse produto aqui, da Salon Line. O cheiro dele também é bom. Ele realmente deixa o cabelo assim, com um efeito mais úmido, mais molhado, né? Aquele brilho molhado. Pra quem gosta, é muito bom. Só que eu ainda prefiro o Salon Line de melancia. quem puder comprar pra testar no cabelo, ele é muito top. Ele deixa o cabelo bem definido mesmo. Só que ele também dá bastante volume. Acho que por isso que eu gosto mais dele, né? Quem me conhece sabe que eu gosto do meu cabelo bem cheio, bem volumoso. Então, esse creme aqui ele não dá tanto volume pro cabelo. Mas o de melancia dá. E por último, o creme de pentear, eu tenho esse daqui que eu comprei recentemente, que é o da Scala, amido de milho. E esse creme aqui é bastante legal porque ele pode ser usado como creme de pentear, pode ser usado como hidratação e pode ser usado como condicionador. E também é bem baratinho, né? Eu também gostei muito do resultado dele. Ele deixa o cabelo também bastante definido. Só que eu acho que o cabelo fica com um aspecto um pouquinho pesado. Não sei se foi a forma que eu finalizei com ele. Mas eu achei isso, que o cabelo ficou um pouquinho pesado. Então, esses são os meus cremes de pentear. Agora eu vou mostrar pra vocês todas as minhas máscaras de hidratação, os meus cremezinhos de hidratação. E eu quero começar a mostrar pra vocês as minhas máscaras da Scala. Eu tenho três, por enquanto. Eu tenho esse daqui que é Scala de Maracujá, esse daqui é Força e Crescimento, dois em um, liberado. Então, ele também pode ser usado como creme de pentear e como máscara de hidratação. O cheiro dele é muito bom. Sério. Muito bom mesmo. E ele também é bem baratinho. E esse daqui, ele é próprio para nutrição. Tá? Então, etapa de nutrição no cronodrama capilar. O próximo é esse daqui, o de abacate, que eu também gosto muito. Esse daqui já é para uma hidratação mesmo, auxilia no crescimento e é rico em vitaminas, óleo de rícino, proteínas, vitamina E e depantenol. Então, eu também gosto muito desse. E tenho esse daqui que também é bomba de vitaminas, só que esse é de banana. Ele também é uma hidratação muito boa que tem banana, aloe vera, óleo de rícino e depantenol. Cabelos extraordinários. E ele também é muito cheiroso, gente. Quem tiver a oportunidade de comprar também o shampoo e o condicionador, eu já usei desse daqui de banana e eles são muito hidratantes. Então, se o seu cabelo tá bastante ressecado, se o seu cabelo tá sem vida, tá sem brilho e você quer produtos assim mais acessíveis, comprem o escala de banana, o creme e o condicionador. O creme e o condicionador. O creme e o shampoo que eles são muito hidratantes mesmo. Eu gostei bastante do resultado, inclusive eu nem tenho mais que eu já usei. Mas, próximo. Eu também tenho esse daqui que é o banho de verniz. Esse cremezinho aqui eu comprei já tem bastante tempo. tá até no final. Essa máscara eu uso há bastante tempo, tipo, há muitos anos eu uso essa máscara aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de produtos que tenham óleo de coco. Essa máscara ela dá um brilho muito incrível pro cabelo. De verdade, o cheiro dela também é muito bom. e eu acho que quando eu comprei essa daqui foi 60 reais por aí. E esse daqui é o pote de um quilo, né? É. Também tem uns potinhos pequenos pra quem quiser comprar pra testar. Mas ele é muito bom mesmo. Ele também tem o banho de verniz que é de morango e chantilly se não me engano. Eu já comprei e já testei desse mas eu não gostei não gostei do cheiro eu achei muito enjoado e ele não dá o brilho que esse daqui dá. Né? Foi a minha experiência eu não gostei daquele banho de verniz de morango mas esse daqui de coco eu super indico ele é muito bom mesmo. Próximo creme deixa eu mostrar pra vocês esses aqui ó esses dois que são da Novex Novex tá dominado e Novex enroladas. Esse daqui ele controla os cachos ele abaixa o volume e esse daqui ele já dá mais volume pro cabelo. Os dois dão bastante como é que eu posso dizer resultado mesmo eles tem o cheiro muito bom eles são bastante consistentes também o cheiro é muito bom mesmo parece perfume e eles também tem a linha completa mas eu só tenho as máscaras de hidratar agora que eu já usei mas eu tinha também o creme de pentear o shampoo e o condicionador e eu super indico também eles são muito bons tem esse daqui que eu gosto muito que é da Visbelly é a Calma Cabelo essa máscara aqui eu gosto bastante dela por quê? Primeiro porque ela é rica em queratina e óleo de rícino então assim ela dá uma reconstrução no seu cabelo e ao mesmo tempo ela vai nutrir o seu cabelo outra coisa que eu gosto muito nela é o cheiro e a consistência também são muito boas o meu cabelo ele é bastante comprido e eu já usei muito essa máscara e ela rende bastante por ser bem consistente e outra coisa também que eu tenho que falar aqui para vocês é que essa máscara ela também pode ser usada como condicionador então ela é uma máscara condicionante então por isso que eu gosto muito e essa daqui está entre as minhas preferidas e outra coisa também que eu tenho que falar aqui para vocês é que ela não vende em loja de cosméticos não vende supermercado ainda essa máscara aqui ela só é vendida no site de vendas da própria Visbelly então quem tiver interesse eu também vou colocar aqui na descrição do vídeo aí também tem o olhinho estou falando de hidratação mas vou abrir um espacinho aqui para mostrar para vocês o olhinho que ele é um óleo reparador ele é muito bom também nutre e protege os cabelos maciez brilhos maciez brilho e antifreeze então ele é muito bom também e também vende lá no site próxima máscara que eu tenho que mostrar para vocês é essa daqui que é muito top muito perfeita mesmo essa é da Eide Caixos reconstrói os fios e devolve o brilho com intensidade essa máscara é aquelas máscaras que tem o efeito teia sabe deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês não vai dar né mas ela é muito cheirosa ela tem tipo esse efeito aqui ó ela tem uma liga sabe e essa liga aqui ela vai facilitar na hora de espalhar o produto no seu cabelo além de deixar os fios do seu cabelo muito mais hidratados e muito mais protegidos então essa é aquelas máscaras que tipo você tem que ter na sua casa ela é muito consistente também rende bastante no cabelo eu tenho essa daqui de 300 gramas já usei muito e ela ainda está cheia então ó se vocês querem uma dica de uma máscara bem top para o cabelo é essa daqui da Eide Cachos eu também vou deixar o link de vendas aqui na descrição também tenho continuando aqui falando da Eide Cachos essa daqui que é da mesma linha do ativador de cachos que é Murumuru e Carité que eu disse para vocês que ela é bem cheirosa é Cachos com aspectos natural e hidratação profunda máscara capilar restauração e sedosidade essa daqui também gente é muito perfeita muito eu gosto muito do cheirinho eu não sei se me lembra um cheirinho de manga não sei mas é um cheirinho assim muito bom muito gostoso a máscara também é bem hidratante e ela é bem consistente então rende bastante no cabelo próxima máscara tem essa daqui ó que é da Detra Hair Cosmetics essa daqui também é da mesma linha do meu ativador de cachos preferidos que é da Detra essa máscara é uma máscara profissional ela também é bem consistente ó a minha eu já usei também várias vezes e ela tá praticamente cheia essa é uma máscara de hidratação assim mais profunda se você quer aquele resultado de salão mesmo na sua casa então é essa máscara aqui e a única coisa assim que eu não gosto muito é do cheirinho só isso mas de resto o cabelo fica incrível e por último deixa eu ver se é por último mesmo é por último é essa máscara aqui da Novex que também é da mesma linha aqui do creme de pentear essa linha aqui do infusão de colágeno também tem shampoo condicionador só que eu não tenho eu tenho só o creme e a máscara de hidratar e eles são também muito bons a máscara também a minha tá pela metade e alta consistência alta concentração rico em vitaminas e ótimo rendimento de verdade e uma coisa que é muito boa dessa máscara aqui é que você hidrata em 3 minutinhos então se você não tem tempo de cuidar do seu cabelo você dá pra usar essa máscara aqui no banho mesmo e o cheirinho dela é muito bom também e a consistência também é muito boa acho que agora já foi todos os cremes é agora vou mostrar só um bônus pra vocês aqui que é o meu vinagre de maçã que eu gosto muito de usar no meu cabelo pra fazer reconstrução pra selar as pontas duplas pra dar aquela selada no fio tem vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como que eu uso o vinagre de maçã e falando tudo sobre reconstrução com vinagre então eu tenho esse daqui que eu gosto muito e que eu comprei na loja de produtos naturais tá esse vinagrezinho aqui e o meu óleo de coco que é esse daqui da copra que eu gosto muito de fazer nutrição com esse óleo ele é simplesmente perfeito e também tem vídeos aqui no canal mostrando pra vocês como que eu faço a humectação e explicando tudo sobre o óleo de coco e deixa eu ver aqui se eu encontro mais alguma coisa nessa bagunça ah gente eu tenho uma coisinha pra mostrar pra vocês que eu esqueci mas deixa eu continuar aqui mostrando os óleos o meu óleo de rícino esse daqui eu comprei na farmácia eu paguei 10 reais nesse daqui e tem 100ml também é perfeito ajuda muito no crescimento do cabelo se você tá com seu cabelo quebradiço se o seu cabelo não cresce ou se o seu cabelo tá muito fraco você usa o óleo de rícino diretamente na raiz do cabelo massageia usa como um tônico e aí você deixa agindo pelo menos uma hora no seu cabelo antes de você lavar com shampoo o ideal é você fazer isso três vezes na semana caso o seu cabelo esteja caindo muito e também dá pra fazer uma editação com ele que eu gosto muito mas uma hidratação que eu esqueci de mostrar pra vocês é porque ela é bem pequenininha é essa daqui gente sério essa hidratação ela é muito top dá pra ver que ela é líquida é uma ampola e ela tem micropartículas douradas dentro dela tem dizendo aqui também é da E de caixos E de caixos óleo de argã ouro 24 quilates então como é que se usa esse daqui você pega esse líquido aqui chacoalha bem pra os glitters misturar as partículas de ouro misturar e aí você coloca água gelada gente vira um mousse muito incrível você passa no cabelo seu cabelo vai ficar tipo fui no salão é muito top mesmo eu fiquei muito sabe eu digo meu Deus eu nunca tinha visto uma ampola dessas assim antes nunca tinha usado no meu cabelo e essa daqui foi a primeira que eu usei e ela é muito top de verdade quem tiver oportunidade de adquirir essa ampola aqui ó pra deixar no cabelo podem comprar o dinheiro vai ser muito bem investido porque ela é muito boa mesmo como o meu cabelo é muito comprido eu tive que usar metade em uma hidratação só não sei se dá pra vocês perceberem aí mas quem tem o cabelo curto né vai render bastante e eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando como é que eu uso essa ampolinha aqui como é que eu hidratei meu cabelo usando ela tá então eu vou postar aqui pra vocês verem como é que usa e o resultado do cabelo que fica muito top e é isso meninas agora acabou agora é acabou mesmo só ficou os shampoos mas aí eu quis fazer um videozinho só um tour pelos meus cremes que vocês me pediram e eu tenho um vídeo aqui mostrando pra vocês produtos que eu uso no meu cabelo só que agora tem produtos novos então eu decidi fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês é não vou mostrar os shampoos hoje porque senão o vídeo vai ficar muito longo também mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que vocês tenham gostado aqui da ideia do vídeo espero que eu tenha explicado pra vocês direitinho eu quis dar uma acelerada aqui e uma resumida nos produtos porque senão realmente o vídeo vai ficar muito longo e às vezes fica chato de você assistir um vídeo muito comprido né mas coloquem aqui nos comentários se vocês já usaram algum desses produtos que eu mostrei pra vocês se vocês têm um produto preferido também é importante a gente estar conversando e é importante também pra mim ter um retorno pra saber se vocês gostaram mesmo e é isso não esquece de deixar o like aqui no vídeo pra fortalecer o vídeo pra mim ter certeza que você gostou aqui do conteúdo tá bom se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito por aqui e muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final um beijo bem granão pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo